Everson, Guga, Hever Aloncio e Arana, Jair, Nathan e Johan, Sacha, Savarino e Vargas, ou Vargas, Savarino e Sacha. Só o posicionamento ali que ele meteu o Savarino mais por dentro e o Sacha aberto ali. Só inverter pra nós aí que fica tudo correto. Mas, menino Grisse, esse é o time que você quer? Não, não é. Você queria o Alan de lateral esquerdo. Não, não, não. Esse é o time que eu quero. Que eu escararia. Tá, te falha. Agora você mostrou pra quem você tosse, hein? Não, você é o time que eu quero. Andou no ato falho agora e se entregou bonito, hein? Agora a massa atleticana só aqui em casa. Você tá muito vingatino, porque outro dia você fez de fato e deu falta. É, agora você se entregou grande atleticano. O time que eu escararia seria esse aí. Esse é o time que eu quero. Não o Savarino, que você trabalha. Ô, Gomes, seu time ideal? Não, teria uma alteração, né? Qual é? Seria o Alan na vaga do Nathan. O Alan na vaga do Nathan. Júlia Alves. Especialmente por conta da fase ofensiva. Júlia Alves. Esse era o time que eu tinha comentado ontem também. Claro, trocando ali, igual o Gris falou, o Savarino e o Sacha. Mas você sabe que... Você falou esse negócio do Alan na vaga do Nathan. Esse time aí, ele tende a ser um time de mais movimentação, que o Fortaleza teria mais difícil de marcar, ou não tem nada disso? Porque com o Nathan, o Johan e o Sacha em campo, como a gente viu no jogo anterior, possibilidade de mais movimentação e tal. Mas aqui perde em que, sem o Alan, o Amid? O Everton, a grande dúvida é se realmente o Vargas vai jogar como substituto do Keno. Porque quando a gente comentava ainda no pré-jogo da partida Atlético e Santos, a gente falava que... Eu comentei que, pelo menos na minha avaliação, hoje, substitutos que realmente tenham o mesmo desempenho, hoje o Atlético não tem um ponta pela esquerda, como o Keno, para substituí-lo. E não tem, nem mesmo para o lado direito, um ponta que substitua o Savarino e consiga ter um nível de performance similar. Quem entra tem um rendimento bem abaixo do que os dois pontos do Atlético apresentam regularmente na competição. Sem o Keno, eu comentei a respeito da possibilidade de entrar o Vargas, e aí a gente recordou daquela partida contra o Corinthians, que foi a escalação que eu disse aqui agora. Mas naquela partida, quem não jogou foi o ponta pela direita, que foi o Savarino, que estava servindo a seleção venezuelana. E aí, quando o Atlético atacava, em alguns momentos ele tinha aberto pelo lado direito, como um ponta, como faz o Savarino, o Guga, e pela esquerda ele tinha ali, trocando hora a um, hora a outro, o Arana ou o Keno. O Keno jogando praticamente como um segundo atacante ao lado do Eduardo Vargas, que estreou naquele jogo. E se movimentando ali entre as linhas de defesa do Corinthians, como a gente fala, esteve o Zarate, e jogaram também Allan e Jair. Só que o Allan começou como lateral esquerda. E aí não deu muito certo, aos 30 minutos, mais ou menos no primeiro tempo, ele trocou, voltou com o Arana para a lateral esquerda, e colocou o Allan no meio campo. Eu acredito que seja essa a opção, pela falta de um atleta que tenha rendimento similar aos pontos do Atlético hoje. E aí, especulou, o Marrone, eu falei aqui que não vejo o Marrone 90 minutos nessa função. O próprio Vargas jogar muito, não é que é longe da área, mas aberto ali pela ponta. Pode ser que ele participe menos do jogo e isso seja, entre aspas, prejudicial. Então é por isso que eu acredito numa escalação similar que teve contra o Corinthians, quando não teve o Savarino. Domingo não tem o Keno, mas eu acredito que jogue o Arana aberto de um lado, o Savarino aberto do outro, e o Vargas mais flutuando ali junto com os demais. Ô Grice, você falou que esse também é o seu time ideal. Independentemente disso, o que muda para você nesse confronto contra o Fortaleza? Fortaleza com Fortaleza lá no Z4, ou seja, bem diferente daquele Fortaleza do primeiro turno, que ainda contava com Rogério Ceni, jogava um futebol, era muito competitivo e tal. O que muda para esse confronto de domingo com o fato do Bahia ter vencido ontem e ter empurrado Fortaleza para o Z4? Analisando o aspecto anímico, que tem a ver com o espírito, com aura, e não com o ânimo. Ah, estou animado ou não. Não é isso. Por gentileza, você que é o maior sommelier de comportamento humano. O Fortaleza, inclusive, é, Vitor, que não só está na zona do rebaixamento, mas como hoje, em termos de desempenho, é um dos piores times do campeonato. A gente só joga melhor do que o Botafogo. Tem alguns outros times que também não vêm jogando tão bem, né? O Goiás, o Curitiba, o próprio Bahia, apesar da vitória ontem contra o Corinthians, mas o Fortaleza tem jogado muito mal. Desde a saída do Rogério, dá para contar nos dedos quantos jogos bons, aceitáveis, o Fortaleza fez na competição. E é claro que isso tem um impacto, né? A pressão da zona do rebaixamento, o Enderson, que faz uma temporada muito ruim, né? Até lia uma matéria ontem a respeito do Enderson, está trabalhando muito essa questão anímica que você citou há pouco, de tentar recuperar ali emocionalmente o time do Fortaleza para essa reta final de campeonato, sabendo que vai precisar somar pontos. Mas, enfim, acho que o Atlético é bem favorito para vencer o jogo, vai enfrentar um Fortaleza bem diferente daquele que causou muitas dificuldades no primeiro turno, se defendendo muito bem e saindo com inteligência para jogar. E com relação à movimentação, né, Vitor, a gente ainda não sabe se, de fato, será o Vargas a escolha do Sampaoli para começar na vaga do Keno, mas eu acho que o Vargas é um jogador que pode se aproveitar muito das movimentações do Eduardo Sacha. É um jogador que sabe chegar de trás, ocupar a área, que tem bom poder de finalização, não tem tido tanta chance de gol, acho que não tem aproveitado tanto na função ali de centroavante, mas acho que é um jogador que pode se aproveitar dessa... Pois é, mas só agora na necessidade da entrada do Vargas ou em condições normais? Com o Keno escalado, você também aproveitaria para escalar a Sacha e o Vargas? Eu acho que os quatro juntos é difícil, Everton, é difícil, dá para eventualidade ali para um jogo ou outro. Você tem que ter que dar uma pegadinha aqui, mas você não caiu, né? É, não, e o grande problema, Everton, é porque assim, para jogar os dois juntos com o Keno e o Savarino, o Sacha não vai fazer a função de centroavante, né, o Sacha vai fazer a função de meia, que ele já fez em outros jogos no campeonato, mas aí não tem essa questão da movimentação dele para atrair os zagueiros, para deixar a área um pouco mais livre para alguém chegar de trás, né? Então, os dois jogando juntos com o Keno e o Savarino, eu acho que o efeito da inteligência de posicionamento do Eduardo Sacha, acho que ele se perde um pouco. Agora, os dois jogando juntos, sem o Keno ou sem o Savarino, para o Vargas fazer o papel desse jogador que atua pelo lado, mas que pisa na área, que aproveita esse espaço deixado, eu acho que pode ser uma combinação interessante aí para o Sampaoli nessa reta final. Tem uma coisa que para mim é fundamental, embora não especialista na área, que é a questão do comportamento, eu brinquei com você, mas é a questão do comportamento daquele jogador que foi titular, que é sacado, vai para o banco, e é um papel do treinador e principalmente de um treinador gabaritado como é o Sampaoli, e é importante destacar sempre aqui que eu sou contra essa onda de saída do Sampaoli, contra, tem que falar dez vezes, contra, sou contra, porque senão, ah, qualquer crítica, estão fazendo onda. Não, sou contra, é o Sampaoli o técnico e tem que permanecer com o Sampaoli, que é a questão da cabeça do jogador. O jogador sai do time titular, vai para o banco e daqui a pouco ele não é nem relacionado às vezes. Como é que fica a cabeça desse cara? Por que eu estou tocando nesse assunto? É papel do treinador trabalhar tudo isso, porque eu não acredito, e aqui acabei recebendo uma mensagem do Lucas Ragazzi, que é meu colega de 98, um fenômeno, um jornalista monstro, e aí ele me falou aqui sobre a questão do Marquinhos. Sim, Júlia, quero ouvir de vocês sobre a questão do Marquinhos. Ah, o Marquinhos está trabalhando a saída dele, não deve ficar no Atlético. Mas o Marquinhos, em um momento do Campeonato Brasileiro, ele foi um jogador importante. O problema de não estar sendo nem relacionado é por causa de uma queda técnica ou de um cara que perdeu a motivação completamente, Júlia, porque nem usado mais ele tem sido. Oi, Everton, boa tarde. Boa tarde, que eu não tinha te cumprimentado antes, tudo jóia. Boa tarde, Júlia, bem-vinda. Obrigada. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente também. Ela já falou, gente, é porque ela só esqueceu da boa tarde. É, exatamente. Bom, eu acho que a questão do Marquinhos é complicado, né, de não estar sendo relacionado, não estar sendo aproveitado, mas entra numa questão parecida um pouco com o Tardelli, no sentido, assim, que a gente vem falando sobre como que está treinando também. Porque é complicado a gente falar sem estar lá durante o treinamento e ver como que o jogador está rendendo ou não, né. Se ele está com a cabeça boa, se ele está jogando bem. Eu acho que é uma situação difícil. Todo jogador, isso, quer estar jogando, quer estar no time titular, quer entrar, quer fazer a diferença. Mas se ele não está, é complicado para a gente que não consegue analisar as últimas entradas dele, como que ele está para falar se ele deveria ou não. Na questão, assim, do banco, quando a gente está jogando em casa, tem a opção de levar mais jogadores. Então, pode ser uma opção, pode fazer a diferença. Mas se ele está vendo essa dificuldade de entrar com o São Paulo ou não, eu acho que é mais uma questão técnica. Eu vou explicar por que eu falei tudo isso aqui. Num momento agora, num dado momento dessas imagens que estavam sendo mostradas, apareceu quem? Apareceu um cara que, outrora, muita gente criticava, e eu também. Eu até perguntava 200 vezes por semana para os meus dois grandes analistas aqui, Gris e Gomide, eventualmente o CJ, e lá na rádio, quando o Edu Panze, que nos traiu, infelizmente, também eu perguntava, me explica qual a função do Natan, por favor, que eu não consigo entender. E aí, daqui a pouco, esse cara entrou no time, encaixou, depois teve a contusão, saiu e não voltou como era. Mas não dá para pegar e dizer que o Marquinhos não vai render mais, que o Marrone é foguete molhado, que o Zarate, ontem eu recebi no Twitter uma mensagem, Zarate, isso é uma negação, é uma mentira, isso é uma mentira do futebol, entre as contratações do Atlético. Os caras já estão aposentando o Zarate, que o Alan Franco não vai render mais nada, e tal, é muito arriscado dizer isso. Por isso eu perguntei do Marquinhos, porque eu estou vendo muita gente, já meio que aposentar o carão. No Atlético, ele não tem mais condição. Mas daqui a pouco entra, começa, não sei, não dá, com o Natan foi assim. Mesmo com tantos jogadores no setor, o Natan chegou a entrar bem nesse time, ficou um longo tempo sem sair. Mas daqui a pouco entra, com o Natan foi assim, E aí